Deixa eu te falar um negócio, a live, o chat aqui tava mandando um negócio pra gente e eu fiquei meio preocupado, porque eu falei assim, eu não sei quem é, eu não vou soltar um nome aqui pra vocês, depois o cara falou assim, porque a galera mandou muito um nome e aí eu falei, mano, quem é, quem é, quem é, aí perguntei aqui pro um amigo nosso que tá assistindo lá, eu falei, mano, quem é, aí ele falou, pode perguntar, a galera tá perguntando do Michael, só que imagina eu aqui, imagina eu aqui, Michael, Michael, fala do Michael, será que é o ex deles? Será que o Michael bateu neles um dia, não pode falar disso aqui, fala do Michael, a galera tá perguntando se ele existe, como que funciona. No canal a gente cria vários personagens, igual a gente falou, a gente fala da nossa vida e o Michael é um personagem, porque na nossa infância, a gente, a gente passou por várias fases, uma das fases era que a gente tinha um amigo na infância, que ele era meio trombadinho e tal, ele ia em casa, roubava as coisas de casa e tal. A gente sabia que ele roubava as coisas, mas a gente tinha medo de confrontar ele, a gente deixava passar. E era amigo nosso e, ah, é amigo, é amigo, deixa roubar, roubava, mas era pelo menos amigo, entendeu? Pelo menos não matava a gente. E aí a gente fez um vídeo uma vez falando sobre a empregada, que a gente tinha uma diarista lá em casa. A mãe uma vez contratou uma diarista só pra ajudar ela em casa, porque a casa tá realmente uma bagunça, ela contratou uma diarista durante um período e aí o Michael foi lá em casa e aí a mãe começou a desconfiar da diarista, que tava sumindo as coisas de casa, e aí eu sabia que o Michael tinha roubado uns 5 reais da minha mãe e eu falei assim, será se eu falo, será se não tu falo? A gente fez um vídeo sobre isso, né, e aí esse vídeo, o personagem do Michael ficou muito famoso e aí a gente, inclusive até no show, né, o personagem do Michael. Ele está no show, ele está no show. É que ele chega todo par. É, coca do Juliette. Eu lembro dele, eu lembro. E aí a galera gosta muito do Michael. Vocês ainda são amigos do Michael? Então. Porque ele tá preso, não tem como a gente estabelecer uma amizade sincera. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti